É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje, paz e luz pra você, que Deus abençoe você, seu dia, seu trabalho, toda a sua família, as pessoas que você ama, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Estas são as bênçãos de El Shaddai, o Todo-Poderoso, bênçãos ricas e abundantes. Esta é a vontade de Deus pra sua vida, que você receba dele toda essa grandeza, essa riqueza, essa abundância na sua vida, em todas as áreas da sua vida, abundância de saúde, de paz, de alegria, de força, de ânimo, de prosperidade financeira. De alegria para lutar, realizar seus sonhos, conviver com a sua família, numa saúde familiar maravilhosa. Conviver no seu trabalho, num ambiente espiritual intransponível, impossível de ser invadido para conseguirem te atingir, os teus inimigos. Mas você ali, firmado na rocha que é Deus, inabalável na rocha de Israel. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Isso é muito forte. Não é só um desejo do meu coração, mas é a minha oração por você, que ora comigo toda madrugada aqui, na oração da madrugada. A palavra-chave da madrugada de hoje, na reflexão que eu quero fazer com você, é confiança. Raabe, ela vivia uma vida absolutamente contrária à vontade de Deus. Mas ela tinha um bom coração. Ela era cega. A palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Estes incrédulos cegos que diz a palavra de Deus, são todos aqueles que não creem verdadeiramente no poder de Deus, na grandeza de Deus e na fidelidade de Deus. Não crê de verdade. Por que essa pessoa não crê de verdade? Porque as ações dela revelam isso. Ela não confia em Deus. Ela confia nela mesma. Por isso é que ela se acha no direito, e de fato tem o direito, o direito é o livre-arbítrio, né? De escolher na palavra de Deus o que ela vai acreditar e o que ela vai ignorar. Só que ela faz errado e quer que a vida dela dê certo e as promessas que Deus fez para aqueles que são obedientes à palavra dele se cumpram também na vida dela, que só obedece uma parte. E escolhe desprezar a outra parte. Olha só. A palavra de Deus diz que o Deus deste século, as forças dominadoras deste mundo de trevas, forças espirituais malignas que dominam o mundo de trevas, cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, uma pessoa que não crê verdadeiramente no Deus vivo e não obedece colocando a vontade de Deus acima dela, ela é uma pessoa cega no entendimento dela. Ela se torna emburrecida pelo Deus deste século, pelos espíritos malignos, os espíritos de trevas e de mentiras, do engano, espíritos de engano. E Raab estava nessa condição. Até que chegou diretamente de Deus, através de Josué, Caleb e os outros dez espias que estavam com eles, uma ordem de Deus que salvaria a vida dela e de toda a sua família. Mas que o preço do sacrifício de Raab era colocar a vontade de Deus acima da dela. Se ela não tivesse escolhido pela fé, porque a fé é uma decisão, é uma escolha. Se ela não tivesse tomado a decisão na fé, de pôr a vontade de Deus acima da dela, ela não teria salvado nem a ela e nem a família dela. Ela teria sido destruída junto com toda Jericó, como aconteceu. Mas ela escolheu por a vontade de Deus acima da vontade dela em um gesto de confiança nesse Deus. E a virada que Deus fez na vida de Raab foi tão impressionante, que Raab é uma das três únicas mulheres que estão na genealogia de Jesus Cristo. Deus honrou essa mulher porque a virada que ele fez na vida dela foi extraordinária por causa da fé e confiança que ela depositou no Deus vivo. Raab fez uma coisa muito forte. A ação de confiança dela em Deus, a decisão de agir a fé, a despeito de tudo e pôr a vontade de Deus acima da dela, foi algo tão extraordinário que foi como se ela tivesse dito assim, ou Deus vai cumprir o que Ele prometeu na minha vida e vai salvar a minha, a minha família, ou eu vou morrer. Então se eu tiver que morrer, eu morro. Porque esses deuses que eu tenho servido não me valem de nada, minha vida é uma ruína, é uma derrota, é só sofrimento. Então, se esta for a minha última decisão na vida, de confiar nesse Deus vivo de Israel, que eu tanto ouço falar, mas eu não tive a oportunidade de servir, agora eu vou servir obedecendo a Ele. Por mais que isso me custe a vida, porque se ela fosse descoberta, ela teria sido morta da forma mais cruel possível, porque ela estava traindo Jericó, que era dominada por pessoas que eram dominadas pelo mal. E era contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jericó fosse dominada. No entanto, Deus pediu a cidade de Jericó como primícias de toda a terra prometida, que é um amontoado ali de cidades, um ajuntado de várias cidades que compunham a terra que mana leite e mel. E a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel, que foi Jericó, Deus pediu como primícias. E é maravilhoso, porque Raab foi uma pessoa que foi muito corajosa. Você sabe que o primeiro grupo a ser lançado no lago de fogo e enxofre, a ser lançado no inferno, são os covardes. A pastora Sirlene Cristina gravou um louvor agora essa semana, que foi lançado pelo apóstolo nos grupos do santuário, e também nas rádios. Meu Deus do céu, é muito forte essa mensagem desse louvor que Deus deu para o nosso apóstolo, que diz assim, Deus não gosta de covarde, Deus gosta de valente. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer em quem recua. Sabe? Chamar Deus de Senhor, é muito fácil na palavra. Mas verdadeiramente Ele só é o Senhor da sua vida se nas suas ações Ele é primeiro lugar. A vontade dEle está acima da sua. Porque Raab colocou a vontade de Deus acima da dela. Porque Raab foi obediente, corajosa. Raab teve a sua vida salva e de toda a sua família, e se tornou uma mulher que viveu o milagre de Deus na vida sentimental dela, como mãe. E até os dias atuais, nos tempos de Jesus, ela foi citada na genealogia do Salvador da humanidade. Raab foi uma mulher que, por causa da sua obediência e colocado Deus, e ter colocado Deus acima dela, na vida dela. Ela foi honrada por Deus de tal maneira que ela foi escolhida para estar na genealogia de Deus, encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que deposita nele, de fato, verdadeiramente, toda a sua confiança. quando eu falo para você sobre confiar em Deus, não pensa mal de Deus. Deus, Ele é fiel e justo para cumprir tudo que Ele prometeu. Deus é fiel à palavra dEle. Obedeça a palavra de Deus e você vai viver a fidelidade de Deus na sua vida. Quando eu, às vezes, fico batendo a mesma tecla, né? Às vezes eu sou até chata. Não, mas apóstola não para de falar a mesma coisa. É porque eu conheço esse Deus. Eu não falo de um Deus estranho, minha amada irmã, meu amado irmão. Quem conhece a minha história sabe as lutas que eu já enfrentei na minha vida. Eu nasci doente, eu tinha asma, bronquite e Deus me curou. Eu sofri um acidente gravíssimo que era para ter me matado. Levei mais de 50 pontos depois de ter ouvido tantas coisas, assim, chocantes do médico. Eu ainda, uma criança, com o meu braço cortado, a carne pendurada, os nervos dos dedos cortados. O médico falou, ela nunca mais vai mexer os dedos da mão esquerda. E hoje meus dedos da mão esquerda são perfeitos. Eu tenho uma cicatriz enorme no braço esquerdo, de fora a fora, onde aconteceu um acidente terrível. Meu pai juntou a carne no chão e foi correndo comigo para o hospital. O médico desenganou, falou, olha, vou tentar salvar o braço. Pode ser que corte o braço dela fora, mas é melhor ela ficar sem o braço e continuar viva do que a gente ficar estendendo muito a cirurgia e ela acabar ficando com riscos maiores, inclusive de risco de vida. Porque quanto mais tempo ela ficar com o braço aberto lá na sala de cirurgia, maior o risco dela pegar uma infecção e isso acometer até na morte dela. Mas os dedos ela não vai mexer, com certeza. Vamos tentar salvar o braço. Isso é um dos testemunhos da minha vida. Deus restaurou meus nervos. Deus que fez a cirurgia. Jová Rafael que operou no meu braço naquela sala de cirurgia. E hoje eu tenho o braço perfeito. Tenho todos os movimentos. Ninguém nem percebe. E é assim, Deus faz coisas que ninguém faz, gente. Sabe? É forte demais. Quem conhece a minha história sabe dos dois tumores que eu tive na garganta em 2015. Que se eu não fosse a minha fé, a fé do meu pai, a fé do meu marido, a violência de fé que a gente tem em obedecer a Deus e confiar nele a despeito de tudo. Ficar com a última palavra que é de Deus e não do homem, não do médico. Se não fosse a nossa fé violenta, principalmente a minha, porque eu que tive que obedecer e sacrificar a Deus e pôr a vontade de Deus acima da minha. Hoje eu não estaria aqui. Talvez até estaria aqui viva, mas sem falar, né? Porque o médico falou, sua voz acabou, já era pra você. Então, pense bem. A palavra de Deus diz assim, quem pode nos livrar se não o Senhor? Segundo Samuel 22, 32, olha só o que que diz aqui. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha se não o nosso Deus? eu quero que você preste muita atenção nisso. Ninguém é capaz de fazer na sua vida, na minha vida, aquilo que só Deus é capaz de fazer. Eu repito muito isso. Porque isso é forte demais. Às vezes a pessoa ouve, escuta só por escutar, mas ela não presta atenção. Fala só por falar, mas ela não presta atenção. Ler na Bíblia é só por ler, mas ela não presta atenção. Pensa nisso, presta atenção em Deus. Porque dele vem todas as respostas que você precisa e todas as soluções que você não dá conta de alcançar sozinho. Ei, Deus está revelando você. Deus está revelando profundamente você. Chega de desperdiçar sua vida. Chega de ficar fazendo testes com a vida, experimentando tantas coisas assim de soluções, se você sabe que a solução da sua vida é obedecer a Deus e acabou. Para de medir força com Deus. Para de pensar mal de Deus. Ah, mas e se Deus não fizer? Ah, mas e se Deus falhar? Não tem essa. Não existe Deus falhar. Não existe. Deus é Deus. Quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? É Ele quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Estou lendo a Bíblia para você. 2 Samuel capítulo 22 versículos 32 e 33. Pensa nisso. Hoje nós temos no santuário o curso O Segredo Espiritual da Vida. Nós vamos retomar o estudo do livro. Leve seu livro. Vai ser muito importante a aula de hoje. Especialmente para você, mulher que precisa prestar atenção na sua vida. Mais um ano começa e você tem muita coisa para pôr em ordem aí, né? Dá uma arrumada na sua vida na sua casa. Ei! Vamos falar sobre isso hoje, tá? Porque isso aí tem impacto espiritual. Tá bom? E em tudo na vida porque o que altera no mundo espiritual altera em todas as áreas da vida. Você sabe disso. É o seu espiritual é que determina como você vai viver a sua vida. Vamos juntas. E vamos juntos porque você meu irmão também pode estar no curso e vai ser muito proveitoso para você também. porque o curso ele é sobre relacionamentos. O segredo espiritual da vida. A vida é sobre se relacionar. Ninguém é uma ilha para viver sozinho, né? Então, o seu primeiro relacionamento com Deus que é o mais importante de todos. Depois é consigo mesmo porque tem gente que trata todo mundo bem mas se trata muito mal. E depois é com as outras pessoas, né? Então, vamos falar sobre isso no segmento do nosso curso. hoje nós vamos estudar mais um capítulo desse livro que o Espírito Santo me revelou e que tem transformado a vida de muita gente para a glória de Deus. Vamos neste momento à oração da madrugada. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso é madrugada e eu te agradeço meu Pai por tanto bem que o Senhor nos faz. Ó Deus quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o Senhor meu Deus? é o Senhor quem nos reveste de força é o Senhor o único capaz de tornar perfeito o nosso caminho. Pai eu oro por essa vida que o Senhor ama tanto esse meu amado irmão essa minha amada irmã que ora comigo agora aonde quer que essa pessoa esteja que o Senhor continue Pai revelando e fazendo uma grande obra no entendimento dessa pessoa para que ela receba luz no entendimento dela para que ela aprenda com Raab a colocar a tua vontade acima da dela para ela viver a salvação o extraordinário tanta gente em apuros buscando socorro buscando a salvação de uma situação de um problema da vida de alguém que ama de um filho meu Deus do céu são tantos sofrimentos que acometem as pessoas e eu clamo ao Senhor que revele a essa pessoa o poder da fé para ela acreditar dar crédito a tua palavra que é revelada confiar verdadeiramente no Senhor e colocar a tua vontade acima da dela para viver o sobrenatural para viver o extraordinário na vida dela assim como eu vivo pela minha fé assim como meu pai o apóstolo vive pela fé dele nessa jornada de tantos anos 50 anos no ministério apostólico e que essa minha amada irmã este meu amado irmão também viva o sobrenatural pela fé porque o Senhor é vivo o Senhor é poderoso e o Senhor está pronto a agir na vida desta pessoa também o Senhor é a nossa prioridade primeiro Deus primeiro o Senhor primeiro o teu reino o reino dos céus e todas as outras coisas é o Senhor quem nos acrescenta obrigada pai eu te amo com todas as forças da minha vida sei que esta pessoa que ora comigo também te ama com todas as forças da vida dela eu peço que o Senhor venha abençoá-la rica e abundantemente nesse dia em nome de Jesus amém e graças a Deus um dia abençoado é o que eu desejo a você bom dia bom dia bom dia alegria um dia cheio de paz e luz forte abraço pra você que Deus te abençoe demais Deus te abençoe